MX3, Larguei! MX3! Vamos só ver quem larga da salida em frente e quer acompanhar, já perdeu a posição, meu Deus do céu! O Alê Lucena virou bicho, sai do marido em frente! Categoria que vale uma motocicleta! Categoria que vale uma motocicleta que o Alê Lucena tem primeira colocação! Ana Silvana acompanhando em casa, Clávia acompanhando em casa, Pinha acompanhando em casa! E olha aqui o Alê Lucena já buscando a primeira colocação! Veja que ele tem a liderança, vem com a mão no punho da motocicleta! Veja como ele vem passando ali no Alê! E o Eduardo tendo na cola para cima dele! Olha os dois passando! Vem com a terceira, Marivalde é a quarta, Rosivalde é a quinta! Rosivalde respondeu! Ele tem quinta colocação! Vamos ver que o Alê Lucena vem da busca da motocicleta! Tem uma premiação no campeonato de uma motocicleta e o Eduardinho tenta para ir buscar posição! Eduardinho tenta para ir buscar posição, Eduardinho! Ele tem a segunda colocação no campeonato! Eduardinho tem oitenta de cinco pontos! Vamos ver que tem dois que além da primeira colocação para ir! Veja aqui o Alê Lucena! Vai para cima da mesa, olha como ele passa agora em cima da mesa! Olha só! Passando em cima da mesa, é o Guardinho na cola para cima dele! Olha os três ali como já passa, é o Guardinho! Cabanginho, Marivaldo, Ró e o Calixto Júnior engostou! O Calixto Júnior engostou ali o Calixto Júnior! E passando no jogo! O Murilo! Leal do Mox, Leal Mox! O Murilo passando já recebeu uma informação ali do Anderson! Olha só! Valeu o Murilo! O Murilo, vamos ver a posição dele! Apresentante de Aldo Mox! Vai vendo ali na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta! O Murilo vem fazer a sétima posição ali do Murilo! Olha o Murilo passando agora com a de número 202! Sétima colocação que é dele! Vamos vendo agora por dentro! Passou na de número 35, o Diego Santos! É o Diego Mox! E olha aqui o Murilo! Começa a abrir! E olha aqui o Malan! Já começa a abrir ali o papai da Bia! Já começa a abrir! Ele agora coloca 2.3! O Alonso Júnior! O filho da dona Silva! O espalda do Alonso! Já começa a abrir! Vamos vendo ali o Malan! O irmão do Alex! Veja que a diferença agora é de 2.31! Para a segunda colocação! Diferença é de 2.31! Vai vendo ali! No tempo de guerra! Apresentante de Caruaru! Ela passa mais perto de mim! O Alonso Júnior! Olha como ele vem com a 234! O Alonso Júnior! A mão da taça! Para levar o motocicleta para casa! Caruaru! Ele vem com a passão no partido da segunda! Aboginho vai ter terceira! Aboginho vem de brilhenses! Aboginho vem com a domíncia! Aboginho vem com a parafuso! Aboginho vem com o parafuso dos Vasconcelos! Aboginho passa a valer a sua passagem! E olha quem passa mais perto de mim aqui no Murilo Murilo passou Passou no Diego Passou no Cegão Que de coisa é o Mauro Olha como passa Nós somos a renda, Benjo É Benjo vem pela top Marmaris em Granito Ele vem também Estelando O Forasteiro da Matata Vai Passando aí O piloto de Forasteiro da Matata Vamos ver no Categoria MX3 Teve um problema O Amor Gil O Amor Gil O Amor Gil Não teve problema O Amor Gil Acabou Quebrando a corrente do Amor Gil E fica bem Em Granito Inajá Em primeiro final de semana de julho Eu vou estar com o mosteiro da cidade de Inajá Na terra De Marcelo Delberto Nosso refeito Marcelo Delberto Na terra do piloto Jonathan Eu vou comer ele O Amor Gil Vai vindo ali no Valeu Faz a passagem por vinte A trocada de marcha Olha como ele já passa ali no Amor Gil Arnaldo Senna com a primeira No Armin Com a segunda Que é a mojinha para descer Maru Gil Vai no volta e a quarta A quinta posição é o Rosemal Da sexta colocação Já passando Ali no Calixto Júnior Que é o Calixto Preparação Veja aqui o Calixto Ele vem De grande Maravilha Ele vem De alto e morte O Alain Lucena Descimando Fazendo ali na sua massagem Ali no Alain Fazendo ali na sua massagem Ali no Alain Olha como ele vem Com uma pazera bonita Mostra todo esse trabalho De pista ali no Alain Ele que tem nesse momento A primeira colocação Faz a primeira colocação Ali no Alain Vamos ver a diferença A diferença A diferença é do filho do do Rio A diferença é de 2.10 Para a segunda colocação 2.10 para a segunda colocação Vamos preparando A próxima categoria Que é a categoria Júnior Já prepara para a sentença Quero deixar o meu abraço A Simona, a Maria E também o Mildinho E o Fernando de Jômeiro O meu amigo Fernando Vem aqui na carta O preto e bravo E tem volta atrás Vem Copadre de Mildinho Acacuindo agora A pressão para cima do Marivaldo Olha a pressão Para cima do Marivaldo Lá para cima da mesa Olha só Marivaldo e o Ró Passando na mesa Marivaldo ali e o Ró Faz a passagem Na mesa ali O Marivaldo tem liberal 14 O Ró da camiseta tem 421 Vai vendo ali Como vem para cima do salto de meio Olha os dois passando aqui agora A nossa frente Marivaldo e o Ró Vai lá para cima agora Marivaldo e o Ró E vamos abrir a tela Para você acompanhar comigo Abrindo a tela para você acompanhar Domingo Faz a passagem 311 Tem o Anderson Que é um Anderson Veja o Anderson Veja como vai vir passando Faz o livro de trabalho Ele vem representando O ponto do churrasco O ponto do churrasco E vai vendo ali Bom, a bandeira já trabalha O Andinho o ponto do churrasco Veja que o Alain está chegando, viu? Veja que o Alain, vamos passando agora a passagem do milharal, lá do outro lado, faz ali na passagem do milharal, lá do outro lado, a bandeira sua, já sinaliza, para o Odinho receber uma informação, porque era o líder da prova, e a taxa é dele, ali no líder da prova, o Alain vai vir do Alain, porque ele vai vir, assim que passar, eu tenho uma informação que vai receber a placa de duas voltas, o filho da dona Silvana, ele que participou na primeira etapa, ele que participou na segunda etapa, ele que participou na terceira etapa, na quarta etapa, ele que participou de todas as etapas, ele que tem as mãos em uma motocicleta a zero quilômetro, ele vai levar de presente para a Carmoanó, uma conquista dentro da pista, e vamos ver assim que ele passar, vai receber essa informação para você na placa de voltas, recebeu a informação, a placa de voltas para ele, já recebeu a informação da placa de voltas, recebeu a informação da placa de voltas, vamos fazer com ele assim que passar, ele vem para receber a informação da última volta, 35 tem um dinheiro, 600 tem um evento, vai vendo o Alain, um dia 311, vamos só vendo o Eduardo Ninho, quero ver quem passa, 47 é o Carmoanó, Marivaldo passando, passando logo na sequência, 125 ali no misto, o misto não passou, e agora eu quero vir com ele, para fazer essa última volta, última volta, Última volta, Última volta, Pode comemorar, Caruanó, pode comemorar, Dona Silveira, Comemora a Flávia, A sogra é Dona Ruth, A sogra é Dona Ruth, A sogra é Dona Ruth, Comemora a Mia, O papai vem para a bandeira, A quadriculadora de primeiro lugar, O papai vem para levar o meu motocicleta para vencer, Alê, Ele vai para a última volta, A volta gigante, Aliás, a última curva, Ele vem para a bandeira, Alê, 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 Lucena, Ele comemora demais, Alê, Alê, Fazendo o sinal da Santa Cruz, Olha a senhora ali, Olha a senhora ali, Alê, Comemorando, Alê, manda um beijo para casa, Está toda a família acompanhando, Deixa a senhora aqui, Alê, Toda a Silvana acompanhando, A Flávia acompanhando, A Bia acompanhando, Anjinho cumprimentando, Mais um coraçãozinho para a família, Isso, Coraçãozinho para a família ali, Do Alê, Do Alê, Do Alê, Do Alê, Do Alê, Do Alê, A pergunta é, Essa motocicleta que você vai levar, Vai ser da Flávia ou da Bia? Vai ficar para Flávia ou para Bia? Vai ficar para Flávia ou para Bia? Essa motocicleta, gente? Como é bacana, né? Essa história do esporte, A família toda acompanhando, Parabéns, parabéns, Alê, 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 Participou em Freipol, Maravilha, Participou também em Pinhão, Participou em Nossa Senhora Aparecida, Viagem longa, Aproximadamente 400 km, E hoje ele é recompensado, Vencendo a prova, Leva a premiação, E leva uma motocicleta também para casa, Parabéns, E agora, Eu peço aqui nessa categoria, E vamos abrir, A categoria que vem para a sequência, Categoria Júnior, Volto já já com você de carros, Volto já já com você de carros, Volto já já com você de carros,